É uma grande vitória para Nigel Farage. Nas eleições locais britânicas, o KIP, o Partido Independentista do Reino Unido, ganham mais de 140 assentos municipais e alcançou 25% dos votos nos condados onde concorreu. Para o líder do partido que defende a saída do Reino Unido e da União Europeia, o resultado explica-se facilmente. Os políticos anteriores decidiram sozinhos esta união política com a Europa e agora 75% das nossas leis são feitas no outro lado qualquer. A maioria de nós está a dizer que queremos o nosso país de volta. Ser amigos da Europa e negociar com ela, sim, mas ser governado por Bruxelas, não. Os trabalhistas foram os mais votados e ganharam cerca de 300 lugares autárquicos. Os grandes perdedores foram os conservadores, afastados mesmo do controle de 10 condados, que antes de atingiriam. Percebo porquê que algumas pessoas que nos apoiaram antes não nos apoiaram agora. Querem que façamos mais, que nos esforcemos pelos trabalhadores, que resolvamos os problemas que os preocupam mais em termos de custo de vida, ainda mais para relançar a economia, é nelas que nos devemos focar. Mas temos de fazer mais e melhor. Os resultados das eleições locais desta quinta-feira foram conhecidos na sexta. Cerca de 10 mil candidatos estavam em lista para os conselhos de vários condados britânicos, que têm a seu cargo a gestão das escolas, das rodavias ou dos serviços de bombeiros, entre outros. O próximo ano. Tchau, tchau.